E para você que deseja ir ao Noiva Fashion 2011, que acontece de 18 a 21 de agosto, você pode retirar o seu convite gratuitamente com as empresas participantes. Isso é muito fácil, é só você acessar o site www.noivafashion.com.br e ficar sabendo quais são as empresas que estão participando e solicitar o seu convite. Ou pagar R$10 na entrada do evento.